Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Castidores da Família Neto. O Lucas Neto e a Gi apareceram com a Bela Fernandes, de Aventuras de Poliana. Será que ela vai virar uma nova atriz da Lucas 1? Já deixa aqui seu comentário e um like no vídeo. Confiram como foi esse encontro. Tá aí, estou aqui. Oi, gente. Estou aqui. E agora estou aqui com a Bela. Após um dia de gravação, né? Aqui na Rock Team. Esse episódio vai ficar muito incrível. Vai ficar lindo, gente. Se preparem, porque quando lançar vocês vão amar muito e tem os presentes especial de... Boninha! Linda! Agora nós temos a outra convidada, a Nanda. Vai gostar de ser a nossa jurada aqui. Sim, estou olhando ver as aposentações. Estamos divertindo. Ah, é muito legal ver, né? Ai, estou te maravilhada. Não! Vamos lá. Vamos lá.